Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Amigos, olá meus irmãos que estão nos acompanhando na leitura deste livro. E mais um capítulo do livro Seifa de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Chegamos hoje no capítulo 12. O título, Acenda Estreita. Por fiar e por entrar pela porta estreita. Jesus. Lucas, capítulo 13, versículo 24. Por fiar, quer dizer, lutai, lutai para entrar pela porta estreita. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho, vitória exige luta. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança, quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem, desavisados, nos fojos, nos buracos abertos, contendo armadilhas de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência que te situes na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia, no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto das obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptarmos-nos à disciplina do próprio Espírito, na garantia da felicidade geral é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira. De vez que a ociosidade compra em desfavor de si mesmo as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia, luta na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhes a aprovação e o trabalho, a abnegação e o suor. E, em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu. E a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. É um bálsamo para a nossa alma, estas lições, esse capítulo de Emmanuel é um bálsamo que a gente vai lendo e a gente vai se preenchendo de uma energia nova, libertadora, de uma nova força para essa luta, para essa luta que nós precisamos travar para caminharmos, para buscarmos transpor essa porta estreita. Para não nos deixarmos envolver pela preguiça, pelo desânimo, pela vitimação, pela autocondenação, pelo autoabandono, para que nós nos animemos a lutar um dia de cada vez. Estarmos atentos ao momento presente e às oportunidades que esse dia nos traz. Tem uma meditação que o Divaldo faz que ele diz Dia novo, oportunidade renovada. Então, que possamos nos erguer das nossas possíveis quedas, com todas as nossas cicatrizes, do corpo ou da alma, possamos encontrar nesse ensinamento a força necessária para, nesse dia, recomeçar. Recomeçar a nossa luta por entrarmos por esta porta estreita. Nós estamos tendo uma oportunidade abençoada. Que possamos trilhar esse caminho com cada dia mais consciência, gratidão, esperança e muita fé. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. E aí E aí E aí E aí E aí